Olá pessoal, Leonardo falando aqui e trago para vocês mais um vídeo da minha série de análise das atualizações cumulativas para o Windows 10. Recentemente, no dia 26 de julho, a Microsoft liberou uma atualização cumulativa intitulada de KB4505903 para todos os usuários que possuem a última build estável do Windows 10, que como vocês sabem, é a build 1903. Depois de instalada, essa atualização muda o código da compilação do sistema para 18362.267. Ao contrário das atualizações anteriores, que focavam especificamente em correções de segurança, essa atualização massiva traz também melhorias na performance do sistema, então é extremamente importante que vocês instalem a mesma. Eu ainda não recebi essa atualização pelo Windows Update, então eu baixei e instalei a mesma manualmente. Se você quiser fazer o mesmo, basta navegar até o catálogo da Microsoft, procurar pela atualização e realizar o download manual da mesma para a arquitetura do seu sistema. Se você nunca baixou atualizações manualmente, peço que leia meu artigo no meu blog, porque lá eu ensino passo a passo a como fazer isso, beleza? A única coisa que muda é que ao invés de pesquisar pela atualização lá do meu blog, você vai procurar especificamente por essa atualização, beleza? Como vocês podem ver, o changelog dessa atualização é enorme e eu tomaria muito tempo para explicar correção por correção, então destacarei só as principais. Então essa atualização corrige um problema que impede que o reconhecimento facial do Windows Hello funcione após a reinicialização do computador. Ela permite que o navegador Edge imprima corretamente documentos PDF que contenham páginas orientadas em modo retrato e paisagem. Ela permite que o navegador Edge abra arquivos PDFs que estão configurados para serem abertos apenas uma única vez. Ela atualiza um problema que pode exibir cores incorretamente na hora de exibir imagens em painéis de exibição de 10 bits. Ela atualiza um problema que pode impedir que você altere o brilho da tela após o computador sair do modo de suspensão ou hibernação. Ela atualiza um problema que pode impedir que o computador entre no modo de suspensão quando alguns aplicativos que dependem do Bluetooth estiverem abertos. Essa atualização melhora a qualidade do áudio Bluetooth ao utilizar determinados perfis de áudio por períodos prolongados. Ela melhora a compatibilidade com o aplicativo de leitura de tela chamado Windows Eyes. Ela garante que o menu iniciar funcione perfeitamente quando você criar novos usuários e logar no sistema através deles. Corrige um problema que fazia com que a interface do Windows 10 parasse de responder por vários segundos quando você utilizava o scroll do mouse dentro de uma janela que tivesse janelas herdeiras abertas dentro dela. Janelas herdeiras ou Child Windows em inglês são essas janelinhas que você acessa dentro de uma janela principal, como essa que vocês estão vendo aí na tela. Uma pertence a outra. Essa atualização também corrige um problema que impede que um emulador de Android se inicie no sistema, no caso uma máquina virtual simulando o sistema operacional Android. E por último, essa atualização atualiza os dados de fuso horário do Brasil. Mas claro, como disse a priori, essa atualização inclui inúmeras outras melhorias e correções tão importantes quanto estas que eu destaquei. Mas como vocês podem ver, mais uma vez, a lista é muito grande, beleza? Em relação aos erros presentes nessa atualização, são basicamente os mesmos erros presentes na atualização anterior relacionados ao sandbox do Windows e ao serviço do Preboot Execution Environment. Mas eu particularmente não presenciei mais nenhum outro erro. Enfim, então essas são as novidades dessa atualização. Então baixem ela e instale no sistema para receber as melhorias citadas, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, por gentileza, deixe o like que me ajuda bastante e se inscreva no canal. Um forte abraço a todos! Um forte abraço a todos!